Nasce uma flor Universo ao teu redor me faz sentir Que a simples alegria dessa vida vem em forma de criança E que a paz, se um dia se perder, retornará ao ver o teu olhar Esse teu olhar que faz o dia amanhecer feliz E mesmo sem falar entende essa canção que eu fiz Brinquedo raro, doce mel Um anjo que desceu do céu Clarão de raio luminoso Que ao vir ao mundo, o mundo para Tão rara quão joia de anel Nos dedos de uma linda deusa Clareia minha linda clara Ó clara princesa Música 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 Minha linda Clara, ó Clara, princesa Brinquedo raro, doce mel Um anjo que desceu do céu Clarão de raio luminoso Que ao vir ao mundo, o mundo para Tão rara quão joia de anel Nos dedos de uma linda deusa Clareia minha linda Clara, ó Clara, princesa